O Ministério do Desenvolvimento Agrário comprou nesta semana 1.245 caminhões-pipa para 1.440 municípios do Semiárido. O valor investido foi de 325 milhões de reais. A iniciativa faz parte da segunda etapa do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A entrega vai ocorrer ainda neste semestre, um mês depois das prefeituras assinarem contratos com o Ministério. Segundo a Defesa Civil Nacional, a estiagem deste ano é uma das piores das últimas cinco décadas. Mais de 10 milhões e meio de pessoas estão sendo afetadas em pelo menos 1.428 municípios que já decretaram estado de emergência. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto